Os jogadores do Palmeiras e do Grêmio, eles estão brigando Vixe lá, as ideias Presta atenção, olha o que nós estamos vendo Presta atenção o que nós estamos vendo Olha, e a gente estava torcendo para voltar o torcedor para o salto O outro vai subir Porque a pandemia cai, a pandemia diminui, entendeu? Eu estou preocupado, é que a minha família, a sua família A família do nosso vizinho não tenha coronavírus Entendeu? Não tenha falta de ar Você entendeu? É por isso que a gente quer vacina E quando você vê torcida no estádio, você fala assim Poxa, se há uma responsabilidade, se há uma decisão tomada dentro de preceitos médicos